morreu o desgraçado o desgraçado morreu esta era o desgraçado Boas malta, bem vindos a mais um vídeo se acompanham a minha página de Instagram e de Facebook repararam que eu hoje, não sei se será hoje que eu vou meter este vídeo não sei quando é que tenho tempo para editar mas hoje de manhã, numa ida que eu tive que ir à Alemanha, muito rápida à Alemanha, deixando-me só fechar aqui o teto tive que ir à Alemanha e pensei assim, bem, já há muito tempo que eu não dou uma sapatada no meu Toledo vou-lhe limpar a linha de escápula limpar a EGR, limpar aqui em estúdio vou-lhe dar uma sapatada e nem tinha a minha GoPro, que é que eu estou a filmar agora tinha apenas o telefone e me tinha a filmar só para registrar a velocidade curiosidade, ver quanto é que o carro ainda dava na Alemanha com 520 e tal mil quilómetros o meu espanto ele por norma naquela estrada que eu estou habituado a ir lá muitas vezes naquela estrada por norma ele encosta 240, normalmente é o que faz tem uma ligeira inclinação e faz uns 240 achei estranho, ele chegou aos 230 começou a parar, a parar e começou a andar para trás então, vamos lá Foda-se 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 Foda-se